Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um artesanato com palito de picolé. Nós fizemos aqui essas portas-chaves em formato de casinhas, muito fácil, muito prático e hoje nós vamos fazer um novo modelinho. Acompanhe o passo a passo. Lembrando a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para novas notificações. Seja muito bem-vindo ao canal Casa e Tal. Então, vamos lá. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para segurar as chaves E assim ficou a nossa primeira porta-chave E aí E aí E essa é a nossa segunda casinha porta-chave. Colei da mesma forma que a outra, apenas passando aqui a ponta do palito. Coloquei palito. Coloquei palitos duplos e agora vamos terminar de colar. E aí 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 Estarei colando esse aplique de MDF e compra pronto em casas de artesanatos. Usarei essas duas pontas de palitos para pendurar as chaves. Estarei colando aqui entre os dois palitos de baixo. E aí E aí E eu usarei esse aplique de bike aqui no meio, também de MDF. E assim finalizamos as nossas casinhas porta-chave Então pessoal, diga aí qual que você gostou mais Se foi essa, número 1 da borboleta A número 2 A bafonzinha Ou essas duas primeiras Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima, um abraço para todos